Beleza pessoal, rapidinho aqui então, mais um tutorialzinho aqui para o canal, tá? Como você mover ali uma linha ou uma coluna no Library Office, pessoal. Muita gente é acostumada aí com o Excel, já conhece lá e quando muda para o Library Office, que é um programa gratuito, né? Acaba tendo algumas dificuldades e essa é uma dificuldade muito fácil de sanar, pessoal. É muito simples, olha só. Você já vai ver aqui a tela. Já abri aqui uma planilha aqui do Library Office Calc, tá? Que é o equivalente ao Excel, ok? E para você mover, pessoal, aqui ó, para você mover uma linha, por exemplo, olha só. Eu fiz aqui uma numeração para você identificar qual linha que eu vou mover. Olha só, eu tenho que mover a linha 5, quero que ela vá parar lá embaixo, perto do 10. Digamos que são algumas informações que eu preciso mover manualmente ali. Como que você faz, pessoal? Olha só, não está selecionado nada, tá? Você vai clicar aqui no número 5, aqui no número 5, está na primeira coluninha ali, que identifica a linha, tá? Ele vai ficar meio que azulzinho aqui, olha só, dependendo da tua configuração. O meu ficou meio azulzinho ali, né? E aí, o que você faz? Antes de clicar em qualquer coisa aqui no mouse, você segura a tecla Alt no teu teclado aqui. Segura ela. E agora sim, é só você clicar aqui no lado esquerdo do mouse, tá? E mover. Olha só, está movendo aqui o número 5. Pronto, o número 5 foi lá na décima posição. Ah, mas eu quero também que o 2 também desça lá na oitava posição, por exemplo. Então, faça a mesma coisa. Um clique aqui no identificador aqui da linha, aqui, né? No número que identifica a linha, tá? Antes de clicar no mouse, segura o Alt e agora sim arrasta até lá embaixo. Pronto, olha só, pessoal. E assim você pode mover manualmente. Eu sei que isso aqui não é muito usual, né? Mas, de repente, para alguma configuração, para alguma gestão aí na tua planilha, você precisa disso. E tá feito. É simples, é fácil. Não tem segredo. Não esquece. Deixa agora mesmo o like. Se inscreve no canal e comenta embaixo se você conseguiu, ok? Um abração e até mais.